Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão de matemática para concursos com o professor Luiz Miranda. Lembrando que o nosso compromisso é trazer todos os dias pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo no canal para ajudar na sua preparação. Tema de hoje, geometria analítica, uma questão muito interessante da banca CPCOM para a Prefeitura de Gurinhem, na Paraíba, cargo professor de matemática, ano de 2020, a questão foi adaptada. Foi adaptada porque tinha um erro no gabarito, a questão acabou sendo anulada na sua versão original. Mas eu achei uma pena, né? Então nós corrigimos aí o gabarito e trouxemos a questão, porque eu achei muito interessante a ideia do examinador. Considere as retas R1, R2, R3, R4, R5, R6, respectivamente, dada pelas equações. Aí nós temos aí várias retas, seis retas, na verdade, né? Dado um ponto P da reta R1 e um ponto Q da reta R6, qual a distância entre eles, sabendo-se que as distâncias entre essas retas são dadas em metros e a reta que contém os pontos P e Q é ortogonal à reta R3? Beleza, uma questão do tipo positiva. Temos que encontrar a alternativa correta entre as opções dadas pelo examinador. Beleza, o que nós vamos observar? Analisando as retas R1 e R6, observa-se que são retas paralelas, pois compartilham o mesmo coeficiente angular. Além disso, o enunciado afirma que P e Q estão na mesma reta, que seria ortogonal perpendicular à R3. Portanto, essa reta que contém P e Q é também ortogonal às mais retas. Não entendi nada, professor. Se você não entendeu, vamos acompanhar o desenho, né? Primeiro vamos ver aqui, confirmar que todas elas têm o mesmo coeficiente angular. Depois vamos desenhar, ó, todas elas têm o mesmo coeficiente angular, então elas são paralelas, R1, R2, R3, R4, R5 e R6. Então, P e Q estão na mesma reta, que seria ortogonal à R3. Então, aqui nós temos uma reta perpendicular à R3, que vai ser perpendicular às demais retas. Assim sendo, o problema se transforma em encontrar a distância entre duas retas paralelas R1 e R6. R6, ó, essa distância entre R1 e R6. Ó, que legal, meus amigos, minhas amigas. Por isso que é importante na geometria analítica, sempre que possível, fazer um desenho. Vai ajudar muito a você identificar o que o examinador está pedindo. A distância entre duas retas paralelas R, AX mais BY mais C igual a zero, e S, AX mais BY mais E igual a zero, é dada pela expressão. A distância vai ser a diferença, o módulo de diferença entre os coeficientes numéricos, né, dividido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, que são os coeficientes que acompanham os termos X e Y, né. A equação das retas que nos interessam são R1, Y igual a 2X mais 4 e R6, Y igual a 2X mais 29. Reordenando, temos R1, né, colocando o X antes do Y, 2X menos Y mais 4 igual a zero e R6 é 2X menos Y mais 29 igual a zero. Logo, A vai ser igual a 2, B vai ser igual a menos 1, né, e C igual a 4 e E igual a 29. Aí, substituindo os valores, 4 menos 29 em módulo, dividido por raiz de 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Isso vai dar menos 25, 25, módulo 4 mais 1. Isso vai dar 25 sobre raiz de 5, né. Vamos aí fazer a normalização disso. 25 raiz de 5 sobre 5, portanto, a distância é igual a 5 raiz de 5, que corresponde à letra E de elefante, meus amigos e minhas amigas. Muito interessante a questão. Tem toda uma enganada aí no candidato, mas o candidato que fez o desenho e se percatou que todas as retas são paralelas, conseguiu resolver a questão sem muita dificuldade. Combinado? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentado em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!